Senhor Presidente, a questão que é suscitada por esta petição é uma questão extremamente pertinente e, aliás, uma relação que nos foi enviada recentemente de um cidadão que foi editor e que nos dá uma relação de autores cujos livros foram destruídos por uma editora que concentra hoje grande parte do mercado livreiro, alerta-nos, de facto, para um verdadeiro crime de lesa cultura que pode ser a destruição de livros fora do mercado. Portanto, sendo esta questão muito pertinente, importa, desde logo, colocar algumas questões relativamente àquilo que pode ser feito para evitar esta realidade. E qual o universo de livros que poderiam e deveriam ser abrangidos por programas de intercâmbio cultural e de promoção do livro que levasse à doação de livros por forma a evitar a sua iminente destruição. Em primeiro lugar, importa referir que estamos a falar de livros que não se encontrem manifestamente desatualizados. É evidente que, por exemplo, se pensarmos em determinadas edições jurídicas, há livros que, pela passagem do tempo e por sucessivas alterações legislativas, ficam impestáveis e, portanto, evidentemente que não prestigia ninguém doar livros que não tenham qualquer tipo de utilidade, bem como livros cujas condições de conservação já não sejam compatíveis com a sua doação. E, portanto, aí não é desse tipo de livros que estamos a falar. E estamos a falar também de livros já sem valor comercial, isto é, livros que estejam, de facto, na iminência de serem destruídos pelos respectivos editores e, portanto, cuja distribuição gratuita não seja suscetível de afetar, evidentemente, os interesses dos editores, os interesses dos próprios autores. E, portanto, excluímos este tipo de realidades e falamos daqueles livros que poderão ter ainda interesse para bibliotecas, para países de expressão portuguesa, para várias instituições sem fins lucrativos e que estejam, evidentemente, na iminência de serem destruídos. E aí há dois aspectos que importa salvaguardar. E ambos são salvaguardáveis, desde que haja vontade para isso. Um deles tem a ver, evidentemente, com os direitos autorais relativamente a esses livros, mas creio, evidentemente, que não haverá nenhum autor ao cimo da terra que, entre a destruição de um livro da sua autoria, que não tenha já interesse comercial e a sua doação a instituições, obviamente que nenhum autor preferirá a sua destruição e, portanto, que é perfeitamente possível a obtenção do acordo com os autores através das instituições que os representam. E a outra questão é o IVA. E aí é óbvio que o Estado tem o mais elementar dever de prescindir do imposto sobre valor acrescentado relativamente a livros que estejam nestas condições e que sejam doados. Um último aspecto, e aí também o Ministério da Cultura tem responsabilidades que deve assumir, tem a ver, evidentemente, com os encargos da distribuição dos livros que sejam doados designadamente para países de língua oficial portuguesa, porque, como é evidente, não é justo fazer recair sobre os editores os custos inerentes a essa doação. E, portanto, aqui impõe-se, de facto, que haja, por parte do Ministério da Cultura, uma postura ativa que não seja de assistir passivamente à destruição de livros, mas tenha uma atitude ativa, de forma a que esses livros vão ser utilizados em prol da difusão da cultura e da língua portuguesa. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.